Música Música Vanessa Que Vanessa? Que é a tua amiga Minha amiga? O que ela faz? Ela é tanqueira Tanqueira? E eu vou viajar E eu vou dar uma força no caminhão dela Você vai? Quem que falou? Ela mandou um ótimo pra ir Ela mandou um ótimo pra você Davi, você tá muito nojento, Davi Você tá muito metido, Davi Boas Tá muito metido, Davi Onde que ela tá? Tá viajando na estrada Na estrada? Nessa estrada? Eu te vejo estrada Não, você que tá vendo aí Eu não tô vendo aqui Deixa eu ver ela ali Olha, é a Vanessa mesmo Hum, é a Vanessa Mariano Minha amiga E quem que mais você gosta de assistir aí no YouTube? A Mini Bela A Mini Bela? Ela é Bela? Mini Bela Mas ela é Bela mesmo? Uhum O que que a Mini Bela dirige? Dirige nada Dirige nada? Um carretão Um carretão? Eu acho que a Mini Bela é tanqueira também agora Ela tá dirigindo com a Vanessa Vocês vão dar uma olhada aí Eu acho que a Mini Bela é tanqueira também Não é? É sim Eu vou mandar esse vídeo pra Vanessa Eu vou falar Vanessa, a Mini Bela é tanqueira Bem-vindo, Zé Então tchau Tchau Essa é a coisa mais linda que eu já ouvi na vida